Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como colocar Ribbon na impressora térmica Eugin L42. Primeiramente você deve abrir a impressora, pegar um tubete de Ribbon vazio que vem na própria impressora, colocar nesse primeiro eixo, esse eixo que fica mais embaixo, de forma a encaixar o tubete no eixo. Depois pega o Ribbon novo e passa por cima do tubete vazio de Ribbon, encaixa o tubete de Ribbon novo no eixo, depois pode pegar um pedaço da própria etiqueta para colar o Ribbon no tubete vazio. Depois gire o eixo do tubete vazio para que o Ribbon fique tensionado. Pode fechar a impressora E pronto. Depois disso, é bom você calibrar a impressora novamente. Eu já gravei um vídeo mostrando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas e Ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.